Um homem de 30 e um anos foi preso na tarde desse domingo, gente. Ele é suspeito de ter matado o atual namorado da ex-companheira a facadas. Isso aconteceu na cidade de Bicas, que fica aqui nas proximidades de Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados que um homem tinha sido esfaqueado no bairro Leopoldina, lá na cidade de Bicas. Quando eles chegaram no local, o homem de 39 anos já estava morto. Ele estava caído ao lado da namorada e tinha uma perfuração na região do peito. Ele foi atingido por golpes de faca, depois de tentar intervir numa discussão entre a namorada e o suspeito. O homem fugiu, mas foi preso na cidade de Mar de Espanha. Ainda de acordo com a PM, esse suspeito foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia. A perícia da Polícia Civil esteve presente também no local, realizou ali os trabalhos que são feitos nas situações de assassinatos e a faca que foi utilizada no cometimento desse crime não foi encontrada até o momento. Nós vamos seguir aí as investigações. Você está vendo ali uma discussão entre o suspeito e a ex-namorada. A vítima foi tentar ali apartar a discussão e aí, nesse momento, o suspeito, que foi preso já, felizmente, a ação rápida da Polícia Militar localizou esse suspeito em Mar de Espanha, o suspeito desferiu os golpes no peito do namorado da mulher. Obrigado. Obrigado. Obrigado.